E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e bem-vindo a mais um vídeo e esse aqui é o meu canal de jogos, pois é João, pois é, bem-vindo a mais um vídeo trazendo jogos aqui de celular pra vocês, jogos de conhecido e enfim, o jogo de hoje é chamado Bomba Friends, né? A bomba nos amigos, enfim. Aqui como vocês podem ver de início temos três opções, que é vários jogadores, um jogador e personalizar. Eu claro, eu vou botar aqui um jogador e vamos lá começar a partida, né? Eu vou explicar pra vocês ao decorrer do jogo e vamos lá. A história começa em uma pequena vila onde o nosso herói Bombardeiro, olha só, vive uma vida apacada com muitos amigos. Era assim até que um dia os Rocks atacaram a vila e capturaram todos. Os Aldeões foram levados para a terra desconhecida, onde foram separados. Ok, e nós vamos salvar os Aldeões, né? Aquela clássica história. Bloqueado até o nível 10, então beleza, o que a gente pode fazer? A gente clica aqui, nome do player, no caso o nome do seu jogador. É claro que eu vou botar aqui, Zezinho. Vou botar aqui o Idiota Gamers. Ah, não dá pra botar. Então vou botar tudo junto aqui. O Idiota Gamers. Vou botar o Idiota. Tá bom, tá bom o Idiota. Ah, cancela. Vamos embora. Bom, aqui com o botão direito a gente pode controlar o nosso personagem, óbvio, beleza. E a gente pode ativar a bomba aqui e beleza. Ah, show de bola, show de bola, show de bola. Esse jogo, galera, pra vocês que não sabem ou nunca jogou, obviamente ele é baseado em um jogo antigo, em um jogo muito bom, chamado Bomberman. Bomberman. Ah, William, eu não sei que jogo é esse. Bomberman, pra quem não sabe, era um dos jogos que eu mais jogava na minha época de criança, na década de... Ele foi criado na década de 90 e, nossa, era incrível. Dá a Nintendo, né? Então se você nunca jogou o Bomberman, pesquisem aí no YouTube, jovens, que tem vários jogos assim. Bomberman, ele foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, quando eu era criança, que tinha um amigo, eu tinha um amigo que ele tinha um Nintendo, né? E tudo mais. E assim a gente jogava muito no Nintendo e, enfim. O jogo, ele funciona, obviamente, como vocês podem ver, tem vários blocos de... que vai separando. Ó, e a gente vai destruindo esse bloco pra pegar ítens. No caso, a gente pode ir melhorando o nosso personagem. Como vocês podem ver, por exemplo, eu posso botar uma bomba, mas... é... Mas, gente, ó, já matei os dois de uma vez só. No caso, terminei já a missão. Você precisa encontrar a chave. Ó, tá indicando ali, ó. Bom, como eu disse, dentro do próprio jogo você vai destruindo esses blocos e dentro dos blocos vai vir coisas, como, por exemplo, que você pode botar mais bombas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui eu posso botar três bombas já, ó. Mas o normal é que bote apenas uma bomba e tudo mais. Mas, enfim. Vamos aqui passando de nível e isso eu vou explicando pra vocês. Bomber Free Ants, obviamente, como eu disse, ele foi totalmente inspirado em Bomberman. Assim como vários jogos, na verdade, são inspirados em Bomberman. Né? Vamos agora pro nível dois. Na qual a gente vai jogar aqui enfrentando mais outros inimigos. botaram uma bombinha aqui, ó. Como vocês podem ver, eu só posso botar uma bomba ainda. Agora, agora eu pegando mais, ó. Porque dependendo dos ítens que a gente vai pegando, a gente vai deixando a nossa bomba mais forte. Ou a gente vai pegando as bombas e fazendo com que eu possa lançar mais bomba em pouco tempo. Por exemplo, aqui eu já posso... Deixa eu ver quantas bombas eu posso largar ao mesmo tempo. Ó, agora eu só posso lançar duas bombas. Ó, aí a gente pega coração, que dá vida pra gente. A gente pega botas também, que dá uma velocidade maior pro nosso personagem. Enfim, vai dando muitas coisas ao decorrer da partida. É... Já matei aqui um. Deixa eu ver se consigo matar mais outro. Botar uma bomba aqui e outra bomba bem aqui. Aí, matei um, matei outro. Muito fácil, né? Bom, esse jogo, ele não foi nada fácil quando eu jogava na época, quando eu era criança, pra aprender a jogar. Porque eu não sabia, na verdade eu não entendia como funcionava muito bem o jogo. Mas ao decorrer da partida, gente, eu fui descobrindo como é que o jogo funcionava e enfim. Deixa eu ver aqui a chave. Ó, tem uma chave ali, ó. A gente tem que descer ali. Então, como eu já matei os bichos, eu não preciso me preocupar em pegar itens nem nada, que eu já matei os bichos. Eu só vou pegar a chave aqui, ó. Aqui, ó. Agora eu vou pegar a chave pra gente ir pro próximo nível e assim vai funcionando. Bomberman, ele é um jogo clássico pra caramba. Se vocês nunca jogaram, então, mano, recomendo que vocês joguem, né? O bom do Bomberman é que tinha... Eu não sei qual era exatamente o console da Nintendo, que dava pra gente jogar com quatro controles. Em até quatro controles ou mais. Eu não me lembro na época, eu jogava com meus amigos e a gente se enfrentava. E era muito bom. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se esse monstro me matar... Ah, sorte. Ó, eu fiquei preso ali, como vocês viram. Aqui, ó. Peguei mais outra bomba. Agora eu posso soltar duas bombas ao mesmo tempo. Eu vou ficar por aí. Ai, ai, ai. Quase que ia morrendo. Ai, mano. Ai, que droga. Ai, não, 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 não. Destruí um item, né? Bom, quando você bota a bomba de um lado de um item, né? Obviamente esse item, ele pode ser destruído. Então, tenham cuidado com isso também na hora de botar as bombas, mano. Esse jogo, ele era muito, era muito e até hoje é muito divertido. Vem tempo, sai tempo e esse jogo continua sendo um dos melhores jogos. Uh, mano. Eu recebi alguma coisa aqui que não é tão boa. Tá. Eu vou soltar aqui os meus poderes pra pegar... Ó, a minha bomba ainda tá muito fraca, como vocês podem... Ai, droga. A minha bomba ainda tá muito fraca, apesar que eu posso soltar duas bombas. Mas a explosão da... Ó, agora tá forte porque eu peguei o negócio. A explosão dela tá bem melhor. Tá, eu já posso ir pro outro nível, né? E enfim. Deixa eu ir agora pro mapa. Bom, esse jogo, galera, ele é um jogo bem pequeno, tá? E ele roda com certeza em qualquer celular. Você não precisa ter um celular bonzão. Um celular gamer, podemos dizer assim, pra você jogar. Só um celular mediano aí, eu acho que já roda esse jogo. Ele não requer gráficos nem nada. E ele é um jogo muito simples e muito, mas muito divertido. E o bom é que, pelo que eu vi, dá pra jogar um multiplayer. Mas eu tô focando aqui em jogar sozinho, single player. Pra ver como é que vai funcionar aqui exatamente. Ó, ai, droga, 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 droga. Você também pode pegar... Ai, mano, fiquei preso. Morri, morri, morri. Ai, me matei. Fiquei preso. Que droga, velho. Acabou sua saúde. A gente pode usar aqui a saúde ou já... Ah, então vai pro nível aqui final. Bom, acabei morrendo. Porque é o seguinte. Como eu disse, pode ter itens que vai lhe ajudar. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Ó, vai... Ó, por exemplo, esses itens aqui vão me ajudar. Aqui é ouro e aqui é bomba. Pra melhorar, deixar a nossa bomba mais forte. Mas durante a partida do jogo, pode ter itens que podem piorar a sua situação. Como, por exemplo, tem um item que eu peguei, que ele me deixou totalmente desnorteado. Onde eu soltava bomba todo louco, né? E é onde meu personagem... Tem itens que vai trollar você, podemos dizer assim. Né? Que pode deixar você pior. No caso, itens que pode piorar a sua situação dentro do jogo. Que pode deixar... Ai, droga, tem uma aranha ali. Deixa eu ver. Tá, como vocês podem ver, esses monstros aqui, se eles chegarem perto de mim, eu posso morrer. Só em eles tocarem em mim. Então é ideal aqui, ó. Vou tentar botar a bomba aqui. Ai, droga, 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 droga. Aí já matei um monstro. Já matei um, mas ele tirou minha vida, ó. Como vocês podem ver, só tô com dois de vida agora. Então tem que ter cuidado bastante com os monstros. Eu tô procurando a chave, porque o ideal desse jogo, galera... É... É achar a chave pra sair daqui. Então vocês têm que saber os objetivos que você tem que alcançar. Na verdade, se eu subir em cima disso aqui, ó. Ele vai indicar onde vai tá a chave, ó. Ó, a chave tá ali embaixo. Então eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar logo matar esse monstro. Ai, consegui já matar o monstro. E agora eu vou pegar aqui... Ah, vou tentar pegar a chave aqui o mais rápido possível. Ah, peguei a chave e eu já posso ir pro próximo nível agora. Beleza. Então, é... O Bomberman, ele é um jogo que ele tem objetivos diferentes, né. Que tem um boss, tem chefe, tem tudo. É um jogo bem mais feito, obviamente, o Bomberman. No sentido de jogabilidade e tudo. E... E era um jogo muito incrível, né. Bom, agora a nossa missão ali, ó. Precisamos salvar agora um personagenzinho bem bacana. Bom, galera, lembrando que... É... Todo dia tem vídeo novo, tá. Então... Às 12h30 da tarde tem vídeos novos de Minecraft. Novos episódios de Minecraft PE. Pocket Edition. E às 6h30 da noite tem vídeos novos de vários outros jogos. Consegui... Ai, droga, perdi vida. Que aranha maldita, mano. Ai, eu preciso achar um item que melhore. Ai, eu tô muito... Que droga. Eu preciso... Eu preciso achar um item que dê mais... Mais... Mais bomba pro meu personagem. Só posso até... Ai, consegui aqui, ó. Esse item aqui, ó. Que eu tô... Que eu vou pegar agora, ó. Ele acrescenta uma bomba a mais pra que a gente possa bater. Eu vou ver se consigo matar alguma aranha. Mas tá meio difícil matar essas malditas. Ai, fiquei preso. Não. Ai, droga. Acabei morrendo. Que merda. Fiquei preso, mano. Que saco. Bom, eu tô trazendo esse jogo aqui porque ele é um jogo muito bacana. E, véi. Tem que ser jogado, né, mano? E pouca gente conhece esse tipo de jogo. Então, como eu disse pra vocês, às 12h30 da tarde tem vídeos novos de Minecraft. Caso você goste de Minecraft, tem uma playlist também no meu canal da série que eu tô fazendo de sobrevivência de sobrevivência de Minecraft. E às 6h30 da noite tem vídeos novos de vários jogos que eu vou estar mostrando pra vocês, apresentando pra vocês. Normalmente... Ai, droga. Normalmente, eu trago jogos que poucas pessoas... Ai, que merda. Que merda, 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 merda. Ai, 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 ai. Mata. Ai, consegui matar o monstro ali. Normalmente, eu tô trazendo jogos, galera, que poucas pessoas conhecem, né? Ah, William, traz Free Fire e traz não sei o quê. Ai, droga. Botei a bomba errada aqui. Ai, 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 ai. Matei já. Ah, beleza. Consegui matar. Agora, ó. Por exemplo, esse item aqui, ó. Esse item aqui na minha frente, que é uma caveirinha. Eu não vou pegar porque eu sei que esse item, ele vai deixar o meu personagem doido. Ou seja, ele é um item ruim, que vai deixar o meu personagem, é... louco. Se eu passar aqui, será que eu morro? Não, não morro. Já posso ir pro próximo nível, né? Bom, aquele item lá, como eu falei, aquele item ali de caveirinha, ele pode deixar o meu personagem louco e é uma coisa ruim. Bom, você recebeu uma gema. No caso, vamos dar uma melhorada aqui. Você pode usar gemas para melhorar seu personagem. Olha só que legal, mano. Então, a gente pode acrescentar aqui o nosso personagem e pronto. Você pode ver sempre seus poderes atuais na janela, né? Ou seja, a gente pode melhorar o nosso personagem ao decorrer da partida, né? Aqui tem um mapa que a gente vai fazendo, bem estilo Bomberman mesmo, cara. Então, enfim, vamos aqui continuar a jogatina. Galera, eu queria que vocês respondessem aí nos comentários. Se vocês estão gostando dos jogos que eu tô trazendo todos os dias aqui pra vocês, né? E, pelo amor de Deus, véi, não esquece de dar like nos vídeos, de compartilhar, mostrar pros seus amigos. Porque, véi, dá trabalho fazer isso e muita gente não dá like. Ai, droga. Eu perdi um item ali porque eu botei a bomba do lado do item. Como eu disse pra vocês, se tiver um item e eu botar a bomba lá, do lado desse item, né? O item pode se quebrar. Deixa eu pegar aqui mais coisas. Vamos lá, pegando aqui. Eu costumo sempre deixar o meu personagem o mais forte possível. Como vocês podem ver, eu tô tentando pegar itens aqui o mais rápido possível. Porque, na hora de enfrentar os personagens, pra gente... É... Ó, vou botar uma bomba aqui. Botar outra bomba ali. E... Bum! Ai, droga, não consegui... Ah, errei, errei. Tá, vou tentar matar de novo aqui. Ai, droga. Botar uma bomba aqui. E outra bomba aqui. E... Ai, meu Deus, matei. Consegui matar. Tá, consegui matar. Eu vou agora tentar achar o local pra gente... Ali, ó. A escada já tá aberta ali. A gente já conseguiu a chave. Então, eu vou apenas... Deixa eu destruir logo essa maldita aranha. Pronto. Matei a aranha. Show, show. Matei a aranha. Agora é só a gente vir aqui. É... Botar essa bomba ali. Vamos ter que botar uma outra bomba também. Pra poder a gente liberar... Ai, que droga. Eu não vou pegar esse item aqui, não, mano. Esse item, ele é muito ruim, como eu já disse pra vocês. Então, é sempre bom vocês ficarem de olho nos símbolos dos itens. Porque, como eu disse, pode ter item que vai lhe ajudar. E pode ter item que vai lhe atrapalhar na hora que você for jogar, né? Bom, o bom desse jogo, galera, é que antigamente destruía amizades. Tá ligado... É... Tá ligado aquele jogo de cartas, o Uno, né? Que a gente pode destruir a vida do amiguinho botando mais cartas nos amiguinhos. Então, Bomberman funcionava basicamente assim. Que a gente jogava contra os outros amigos, né? Aí era aquela discussão, aquela coisa toda. Uh, nossa! Essa bomba... A minha bomba já tá muito forte. Ai, não, não, não. Eu vou morrer. Ai, quase que eu morria, velho. A minha bomba tá muito forte, mano. Não vem, não. Não vem, não. Aí já matei uma aranha. Nossa, a minha bomba tá muito forte, velho. Como eu disse pra vocês... Ai, me prendi. Morri. Ai, morri, 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 morri. Ai, sorte que eu tinha o escudo, velho. Vocês viram quase que eu iria morrendo. A minha sorte é que eu tive o escudo. O ruim de jogar pelo celular, pra quem não é acostumado, é que às vezes você pode se embana na todo na hora de mandar o seu personagem pra um lado e ele ir pro outro, né? E esse erro pode ser gravíssimo, principalmente aqui dentro do jogo do Bomberman que você pode se embananar aí na hora de fazer as coisas, né? De mandar a função pra cada lado que ele deve ir. Ó, vou jogar uma bomba aqui, aleatória. Ai, não destruí nada. Eu vou jogar uma bomba aqui, ó. Bem aleatória também. Já consegui matar dois personagens. Ai, droga, 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 droga. Ah, tá, beleza. Deixa eu ver agora onde é que tá... Ah, tá bem aqui a chave, ó. O bom é que ele indica onde tá a chave. O Bomberman, quando eu jogava, que a gente tinha aqui pro próximo nível, eles não indicavam onde tava uma chave, né? A gente tinha que procurar a chave na Vera. Aqui não. Aqui eles já indicam, é... Onde a gente tem que ir. Vamos agora jogar mais umas três partidas. Olha só. Um monte de espiões está bloqueando o nosso caminho. No caso, agora a gente vai ter que matar mais inimigos. Nossa, mano. Bom, galera. Então, já... Desde já, véi. Sério mesmo. Se você gosta dos meus vídeos, dá um like. E é claro, compartilha, véi. Mostre os meus vídeos pra outras pessoas. O que me deixa feliz pra gravar mais vídeos e trazer mais vídeos pra vocês é exatamente isso, galera. É poder... É vocês que me ajudam, né? É vocês que me motivam a trazer mais vídeos pras pessoas. Então, não esquece de me ajudar aí compartilhando, dando like. E é claro, se inscrevendo aí no meu canal. Nossa, tá aparecendo algumas mensagens aqui. Eu vou tentar matar os monstros aqui. Ai, merda! Nossa, eu não matei nenhum. Ai, merda, merda. Se vir um monstro aqui, eu tô lascado. Eu tô lascado. Ai, droga. Veio um monstro. Ai, não, 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 não. Não vai sair, não. Não vai sair, não. Vai morrer. Vai morrer. Ai, droga. Eles fugiram da bomba. Vou botar uma bomba aqui agora. Outra bomba aqui. Quero ver se ele vai fugir agora. Foge. Fugiu. Que maldito. Ele fugiu das minhas bombas. Ai, morre. Nossa, esse maldito tá fugindo das minhas bombas, velho. Saco. Tô tentando matar ele, mas tá difícil. Aí, agora foi. Não, não foi. Que maldito. Ai. Ai, não consigo matar ele. Aí, consegui matar. Tá. A gente tem agora que encontrar a chave. No caso... Ei, você aí. Ai, tá. Eu vou ter que salvar esse carinha. Não sei como, mas vou ter que salvar ele. Sim, você poderia baixar essas lanças. Como assim, mano? Vou ver como é que eu faço pra coisar essas lanças. Se eu botar uma... Posso vender algumas das minhas mercadorias pra você? Beleza. Vou tentar achar a chave, no caso. Pra que a gente possa ir pro próximo nível. Pegar aqui os itens. Pegar mais itens. Pegar mais itens. Ah, tem uma alavanca ali, ó. Já achei a alavanca que ele tava dizendo. Ali, ó. Do lado, ó. Eu preciso ir lá nela. Enquanto isso, eu vou destruindo aqui, pegando mais itens. Deixa eu ir aqui na alavanca. Pra que a gente possa... É... Ai, droga. Botar duas bombas aqui. Vou ver se... Ai, pronto. Já achei a chave e a alavanca. Pronto. A alavanca, ela diminui... É... A... Beleza. Agora a gente já pode ir pro próximo nível também. Completado. E show de bola. Beleza. Aqui a gente escolhe três opções também pra poder pegar os itens. Agora vamos jogar aqui. Eu quero enfrentar o monstro pra ver como é que vai ser enfrentar o boss, né? Chegou a hora de experimentar uma coisa nova. Vamos rebentar umas grandes bombas. No caso, a gente pode colocar aqui e vai. Eu não entendi pra que que serve. A explosão TNT destrói uma área de 5x5. É enorme. Então a gente pode escolher, depois, utilizar essas bombas de TNT pra... Pra facilitar, na verdade, a nossa vida. Mas eu não vou utilizar ela agora. Eu vou tentar matar aqui... Vou tentar, na verdade, pegar o máximo de item possível. Vou botar a explosão TNT agora. Vai, vai, vai. Putz, mano. A explosão TNT, no caso, ela ultrapassa todas as paredes e coisas. Que bacana, velho. Beleza. Vou botar uma bombinha aqui, então. Pra destruir logo esse foguinho. É, não destruí nada, não. Mas beleza. Tá. Destruir aqui. Deixa eu pegar mais essa bomba aqui. Botar essas bombas por aqui. Ó, vai explodindo tudo. Pra que eu possa pegar mais itens. Aí, droga, 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 droga. Fiquei preso, quer ver? Fiquei preso. Fiquei preso, mano. Ai, droga, perdi minha vida e morri. É, eu fiz cagada, fiz cagada. Como eu disse, às vezes você pode ficar preso e se embananar todo, que foi o meu caso. Tá, vamos tentar de novo. Já entendi, a gente já pode comprar aqui. Vai. Sendo que... Eu vou tentar fazer o seguinte. Pra matar os inimigos, eu vou utilizar essa bomba de TNT, mano. Vou começar a utilizar ela pra matar os inimigos. Ai, droga. Vou botar... Na verdade, vou botar uma bomba aqui logo. Vou matar esse maldita aranha. Ah, não, não, não. Droga, esqueci que ela... Ai, mano. Ai, peguei item ruim. Droga, como eu disse, ó. Peguei um item ruim. Que ele deixou o meu personagem, na verdade, mais lento. Aquele item ali, ó. Aquela caveirinha lá, ó. Ele deixa... Ele faz coisas ruins com o meu personagem. Mas, enfim. Deixa eu subir aqui. A bomba vai explodindo. A gente... É... Uma dica que eu dou é que primeiro, galera, procurem melhorar o personagem de vocês. Ou seja, procurem pegar o máximo de ítems que vocês puderem. Ou, na verdade, que vocês conseguirem. Droga, deixa eu sair daqui de perto. Aê, consegui tirar um pouco de vida. Vou botar um pouco mais pra cá. Dois em um. Boa. Consegui matar agora o inimigo. Deixa eu vir pra cá. Tá, vou tentar fazer o seguinte agora. Botar... Ai, droga. Botei as bombas tudo errado. Ai, funcionou. Botei as bombas tudo errado, mas funcionou. Tá, eu acho que vocês já entenderam como o jogo funciona. Eu acho que não precisa eu ficar mais explicando como o jogo funciona. Porque vocês já entenderam. Eu espero. Vou tentar matar agora esses inimigos. Ó, como vocês podem ver. Eu sempre boto as bombas de uma maneira vertical. Pra pegar os inimigos, né? Deixa eu ir logo aqui pra... Pra... Botar essas coisas aqui. Pra descobrir onde é que tá a chave, né? Ó. Ó, a chave tá bem do lado. Ah, beleza. Já conseguimos passar de nível. Agora... Agora sim, vamos pra uma coisa nova que eu quero ver. Agora sim, a gente vai enfrentar o chefão. No caso ali, esse chefe aqui que eu quero ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. A gente pode comprar aqui as TNT. Eu vou colocar em clicar em vai. Que essas TNT, elas vão ser bem útil pra gente... Pra matar aquela caveira ali. Que no caso, aquele chefão é uma caveira. Tá, deixa eu ver se liberou mais coisas. Pegar aqui mais itens. Ó, tá explodindo aí. Eu vou fazer o seguinte. Pra eu não pegar esse item ruim, eu vou logo destruir ele. Ai, merda, errei. Olha, minha bomba agora já tá ficando forte. Deixa eu pegar a vida aqui, ó. Ai, droga. Só tem item ruim aqui. Vou fazer o seguinte. Pra eu não pegar item ruim, como eu disse, eu vou tentar destruir eles. Pra eu não ficar pegando esses itens ruins. Tá. Aqui a gente tem ouro. Temos mais coisa. Eu vou botar uma TNT aqui. Droga, mano. Ah, Fiat. Essa TNT é muito forte e muito rápida. Aí, boa. Conseguimos já destruir um. Ai, não, 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 não. Ó, como vocês podem ver, o nosso inimigo... Aí, botar uma TNT aqui próximo. Ai! O TNT é muito forte, mano. Beleza. Ó, a gente tem que acertar ele três vezes pra matar o nosso inimigo. Ele solta esse poderzão aí, como vocês podem ver, ó. Ah, eu quero ver como é que eu vou fazer, então. Ai, 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 mano. Vai, vai, vai. Quase que matava o nosso inimigo. Ó. Soltou um poderzinho aqui. Vamos tentar matar ele. Será que vai? Aí, falta... Eu tenho que atingir ele agora duas vezes. Aí, aí, aí. Aí, consegui matar ele. Consegui matar ele. Boa. Quando a gente mata ele... Aí, ele tinha três vidas, como vocês viram. Consegui matar ele. E agora... Ai, não! Fiquei preso! Eu me matei! Eu não acredito, mano! Ah, não. Vou ter que continuar. Eu vou ter que continuar, velho. Vou gastar duas vidas aqui. Eu não vou morrer a... Mano, eu me matei no final do jogo, velho. Era só eu vir aqui, quebrar isso aqui e continuar. E acabou, velho. Mas, enfim. Eu utilizei minhas vidas ali e é isso. Passamos de nível e tudo mais. Bom, então, acho que é isso aí. Já deu pra vocês entenderem um pouco mais sobre esse jogo. Já deu pra vocês entenderem como funciona. Consegui mais uma gema aqui. Na qual a gente pode melhorar. Você pode fundir três gemas e tudo mais. No caso, a gente pode comprar aqui. Pegar. Pegar essa gema. Juntar. Retirar ela. Juntar as três gemas. Fundir ela. Que faz uma gema mais forte. Que pode botar aqui. E, beleza. A gente pode vir mais aqui. E é isso. E passamos pro nível. Parabéns. Dez nível completado. Show de bolas. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo. Dá um like. Se inscreva no meu canal. Olha o tanto de fase. De nível que a gente tem. Fora isso daqui. Tem mais coisas no mapa e tudo mais. Então, se você gostou desse vídeo. Dá um like, tá bom? Se inscreva no meu canal. Não esquece de ativar o sininho. Pra receber notificação dos meus próximos vídeos. Olha o tanto de mapa que ainda tem, galera. Então é isso. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Beijo. E foi. E até o próximo vídeo.